Militares em forma e desta vez não foi para marchar, mas para pegar pesado no exercício aeróbico. Chega até ser engraçado militares fazendo esse tipo de exercício, é por uma boa causa. Além dele, os civis vieram com toda a garra para a 11ª edição da Corrida da Paz no Comando Militar da Amazônia. Disposição não falta para esta senhora de 55 anos. É do meu limite, né? Corro um pouquinho, ando, entendeu? Porque eu já tenho uma idade. Enquanto essa turma aí se prepara para enfrentar um percurso de 5 quilômetros saindo do CMA até o calçadão da Ponta Negra, vale lembrar que esta mesma corrida foi realizada neste domingo em 350 cidades pelo Brasil afora. Uma promoção pela paz, nós das Forças Armadas somos os primeiros a brigar pela paz, estamos representando aí em várias missões da ONU, principalmente o Haiti, quando nós temos mais contingente lá. Se Deus quiser, essa missão deve terminar em outubro com mais uma conquista das Forças Armadas brasileiras. As Forças Armadas vieram de forma forte aqui no Amazonas, deram um show de bola nessa última semana. Os resultados estão extremamente alvistareiros. Nós esperamos então que esse exemplo aí que o Brasil está dando no dia de hoje, dessa corrida pela paz, esse sentimento forte de que a paz, o amor e a esperança são sentimentos que devem sempre prevalecer na vida das pessoas. Nesta corrida não vale prêmio nem disputa pelos primeiros lugares. Foi uma manhã de domingo para se exercitar. No percurso, o Sol Forte contribuiu para que 3 mil participantes fossem com todo o gás em busca de chegar na Ponta Negra, levando sorriso no rosto e o sentimento de satisfação. 5 quilômetros, foi molento? Mais ou menos. Eu estava um tempo aí parada, voltei a correr no mês passado, mas consegui manter meu ritmo. E como já foi dito, nesta corrida a principal vencedora foi a bandeira da paz. A paz ganha sempre, quando existe mobilização, para que as pessoas possam se conscientizar que a paz é necessária para uma qualidade de vida. Então, essa corrida, a maior premiação é essa. As pessoas poderem se confraternizar, estarem juntos, participar de um amanhã mais saudável no domingo e terminar essa festa que vocês estão vendo aqui, linda demais. Vai gravar a nossa união, crescerá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.